Música 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 Eu tenho fome de pão, fome de amor, de união, fome de paz, fome de luz, de Jesus, eu tenho fome de Deus, fome de Deus, fome de pão, fome de amor, de união, fome de paz, fome de luz, de Jesus, eu tenho fome de pão, fome de paz, 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 fome de E a ilusão Que podem estar Com o que será É o pobre de Deus O pobre de vão O pobre da dor De união O pobre de vão Fome de luz De Jesus Fome de Deus Fome de pão Fome de amor De união Fome de paz Fome de luz De Jesus Fome de paz Fome de paz Fome de paz De união Fome de paz Fome de paz De Jesus Fome de Deus Fome de paz Fome de paz Fome de paz Eu tenho a fonte das fontes Eu tenho a fonte das fontes Eu tenho a fonte das fontes